E você vai conferir agora as ofertas da Jofir Veículos aqui no Auto Shopping Cristal. E o Clóvis estava me falando que ele tem algumas raridades aqui na loja, né? Muita raridade e muito preço bom. E a gente vai começar com uma delas, que é o tipo, o tipo 95. Esse aqui é 1.6, Clóvis? 1.6 completo com teto solar, tá a raridade aqui no shopping. Só 8.590. 8.590 reais, tem financiamento também? Até 48 vezes. Você vai conferir aqui na loja. E olha só, Megane RXZ Sedan 2001. 2001, esse é com airbag duplo, CD, controle no volante de 26,5 por 24,5. 24.500 reais e quem disser que viu pelo Shop Tour tá levando presente que é o bichinho de pelúcia. Aí a transferência, hein? A transferência para alguns modelos eu dou grátis. Então para alguns modelos, consulte aqui com o pessoal da Jofir Veículos. Corsa, Corsa Wind, 4 portas, 99. Com vidro elétrico e trava elétrica, só 11.990. 11.990 reais. Algum desses modelos que nós mostramos tem a transferência? Tem, tem sim. Qual deles? O Golf, a Brava. O Golf, a Brava. Então esse aqui, a Brava. Venha conferir de perto o Jofir Veículos. Qual o telefone de vocês, Clóvis? 4177 2421. Não perca as ofertas, Jofir Veículos. Vem.